E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, a mais uma prova de concurso público de odontologia que eu estou trazendo aqui para resolver junto com você. E hoje eu separei uma prova feita no ano de 2010 pela prefeitura de Tibagi, uma cidade que fica no Paraná. Faz um tempinho que essa prova foi feita, tá pessoal? Eu sei. Mas é uma prova muito bem elaborada, com questões muito bem construídas, que falam sobre temas bastante comuns nas provas de concurso para dentista. Essa prova, ela também é bastante extensa. Ela tem um total de 40 questões. Eu não sei em quantos vídeos aqui no YouTube a gente vai completar essa prova, mas nesta primeira parte eu vou estar resolvendo as primeiras 5 questões junto com você. E são questões que falam principalmente sobre virologia, e por isso a gente vai estar conversando aí sobre sífilis, HIV e os tipos de hepatite. Mas só antes da gente ir para a nossa primeira questão desse vídeo aqui, eu queria te lembrar que agora eu tenho um novo canal no YouTube chamado Arriba Dentista, Concursos Públicos e Aulas. Neste canal eu resolvo questões de concurso avulsas, então eu faço vídeos mais rápidos por lá. Eu também trago resumos para concursos públicos. E no futuro próximo eu também pretendo fazer aulas aí para quem está na graduação ou para quem já é formado. Seria ótimo ter você estudando comigo por lá também. Eu vou deixar o link para o meu novo canal na descrição desse vídeo aqui. Mas agora vamos para a nossa questão de número 1. Eu vou deixar aqueles 10 segundos na tela e depois a gente vai para o gabarito. Então, essa questão é aquela que fala sobre sífilis, que é uma doença bacteriana causada pelo treponema pálido. As vias de transmissão da sífilis vão ser a sexual e a vertical, quando a transmissão é feita de mãe para bebê. E quando isso ocorre, a sífilis é conhecida como sífilis congênita. E eu sei que a nossa questão não menciona isso, mas existe um conjunto de sintomas que, quando presente, vai ser determinante para o diagnóstico da sífilis congênita. E esse conjunto de três sintomas, que é muito cobrado nas provas de concurso público de odontologia, é conhecido como tríade de Hudson, que vai ser caracterizada pela presença dos dentes de Hudson, que são incisivos em formato de chave de fenda, emolares em formato de amora, pela ceratite intersticial, que é uma informação da córnea, e também pela surdez. Então, quando todos esses sintomas estiverem presentes em uma criança, a gente vai ter um indicativo muito grande da sífilis congênita. Mas o que importa para a nossa resposta aqui, são as fases da sífilis, que se divide em primária, secundária e terciária, e cada um desses períodos são alternados por fases de latência, fases onde a gente não tem nenhum sintoma, e inclusive por isso a nossa alternativa 4 é verdadeira. Então agora eu vou falar um pouquinho da sífilis primária, que é a fase da sífilis mais cobrada nas provas de concurso, porque ela é caracterizada por uma lesão conhecida como cancro duro. Com certeza você já ouviu falar desta lesão. Ela se manifesta em média 3 semanas após a infecção pelo tremonema pálido, mas pode demorar de 10 a 90 dias para aparecer. E algo muito importante é que o cancro duro vai surgir exatamente no local de inoculação. E esta lesão, clinicamente, pelo exame visual, vai se manifestar na forma de uma pápula rosa, que depois de um tempo evolui para uma lesão avermelhada, que é única e indolor. E além disso, algo muito importante é que depois de uma ou duas semanas do aparecimento do cancro duro, a gente vai ter uma reação ganglionar, que costuma ser bilateral, e os linfonodos vão se apresentar endurecidos e indolores à palpação. E isto é algo determinante no diagnóstico da sífilis nesta fase de cancro duro. Principalmente porque, neste período, a sorologia que analisa os anticorpos presentes contra a sífilis é negativa. E esses anticorpos são produzidos cerca de 7 a 10 dias após o surgimento do cancro duro. Por isso, muitas vezes, junto com a análise clínica da lesão, com a palpação dos linfonodos, a gente ainda faz uma microscopia de campo escuro, onde o exudato da lesão é removido, e daí ele é analisado. E quando a gente faz a análise de tudo isso, a gente vê que a gente tem um líquido rico em bactérias, rico em treponemas, como menciona a nossa segunda alternativa, que também é correta. Então, só para a gente se situar aqui, com tudo que eu falei, já dá para perceber que as alternativas 1, 2 e 4 são verdadeiras, e a nossa alternativa 3, ela não vai fugir disso, porque todos os sintomas citados ali são característicos da sífilis secundária. Apenas lembrando que as áreas maculopalpares avermelhadas, elas vão ser bastante comuns nas mãos e nos pés, isso aí também é muito comum da gente observar em um paciente acometido pela sífilis. E entre a sífilis primária e a sífilis secundária, vai existir aquele período assintomático de latência, mas se esta condição ainda não for resolvida na sua fase secundária, a gente vai ter mais um período de latência, para depois a sífilis se manifestar na sua forma terciária, e daí, claro, nesta fase, a doença vai estar muito mais evoluída. Pois nesta fase, a gente vai ter um acometimento do sistema nervoso, um acometimento do sistema cardiovascular, dos ossos, dos músculos e até do fígado. E as lesões características da sífilis terciária vão ser granulomas destrutivos, conhecidos como gomas. Mas então, resposta correta aqui para a nossa questão letra E, acho que a minha resposta ficou um pouquinho extensa, mas eu queria meio que dar uma resumida aí neste assunto. E agora, vamos para a nossa questão de número 2. Então, a nossa segunda questão, ela fala sobre o HIV, que é uma condição dividida em três fases. Então, a sífilis é uma doença dividida em três fases, e no HIV isso não é diferente. Mas as fases do HIV são conhecidas como fase aguda, fase crônica, que também é conhecida como período de latência, o que inclusive já responde a nossa questão, e fase sintomática, que é o desenvolvimento da AIDS, propriamente dita, que seria a fase final. Mas agora, mesmo a gente já tendo respondido a nossa questão, vou falar um pouquinho sobre cada uma das fases do HIV. Então, a nossa primeira fase, como a gente viu, vai ser a fase aguda, que vai ocorrer em um período de 5 a 30 dias após a transmissão do HIV. E esta fase é caracterizada por uma replicação viral muito grande, que ocorre de maneira muito rápida, assim como uma queda muito grande e muito rápida da quantidade de linfócitos T CD4. E por causa desta replicação viral e desta queda dos linfócitos T, a gente vai ter a presença de sintomas bastante semelhantes aos sintomas da mononucleose infecciosa. Então, aí sintomas como febre, cefaleia, diarreia, náuseas, vômitos, faringite, podem estar presentes, mas geralmente os pacientes, eles não associam esses sintomas ao HIV, muitas vezes eles falam que estão com uma gripe, né? Só que a fase aguda dura em média de 2 a 3 semanas e esses sintomas vão estar presentes durante todo este período. Agora na tela eu estou deixando um gráfico, tá pessoal, que mostra exatamente cada uma das fases do HIV. Então a linha em azul mostra a quantidade de linfócitos T CD4, que a gente tem no sangue, e a linha vermelha mostra a viremia que a gente vai ter. Então perceba como inicialmente na fase aguda, os linfócitos T vão ter uma queda muito brusca e a viremia vai ter um aumento também muito grande. Só que depois dessa fase aguda e de todos esses sintomas que eu falei, a gente vai entrar na fase crônica que é conhecido como período de latência. No período de latência a gente vai ter uma queda da viremia, os linfócitos T vão se recuperar um pouquinho, só que com o passar dos anos, como mostra o nosso gráfico, o vírus da AIDS ainda vai estar se multiplicando, e os linfócitos T vão diminuindo a sua concentração aos poucos. Só que chega uma fase no período de latência onde a gente vai ter uma viremia considerável, só que uma taxa muito pequena de linfócitos T CD4 para combater o vírus da AIDS. E neste período é onde a gente vai ter o aparecimento de infecções oportunistas que vão se aproveitar desta vulnerabilidade imunológica do hospedeiro. E quando a gente tiver o aparecimento dessas infecções oportunistas, a gente vai ter aquilo que é conhecido como a AIDS propriamente dita, que é a nossa fase final, tá pessoal? Mas então, para esta questão, era isso que eu tinha que falar. Nossa resposta aqui vai ser a letra D. E agora a gente vai para a terceira questão deste vídeo aqui, que fala sobre as hepatites. Para a resposta dessa questão, eu ia ficar um tempão falando sobre cada um dos tipos de hepatite, mas se eu fizesse isso, este vídeo aqui ia ficar gigante, né pessoal? Então, eu trouxe um quadro que resume tudo o que eu ia falar. Se tu quiser ler este quadro com mais atenção, eu recomendo que você pause o vídeo. Mas o ponto mais importante aqui é o modo de transmissão de cada uma dessas hepatites. Como você pode observar, a hepatite A e a hepatite B são transmitidas através da via fecal oral, que envolve principalmente a ingestão de alimentos e água contaminados. Já as hepatites B, C e D são transmitidas pela via sexual, parenteral, que ocorre através da inoculação do vírus direto na corrente sanguínea, pela via percutânea, quando a gente tem mucosa exposta em contato com o material contaminado, com o vírus da hepatite, e também pela via vertical, que como a gente viu no início deste vídeo aqui, vai ser aquele caso onde a mãe transmite para a criança durante a gestação, tá? Você deve estar se perguntando por que eu retirei o período de incubação da hepatite B do nosso quadro, mas eu fiz isso porque este é o tema da nossa próxima questão, eu não queria dar minha resposta assim de bandeja, né pessoal? Mas agora voltando aqui para a nossa questão número 3, rapidinho, né, para a gente discutir as alternativas, a nossa alternativa 1 fala que na hepatite A, a transmissão ocorre por água e alimentos contaminados, isso aí não tem nem que ver, completamente correto. Por sua vez, a nossa alternativa 2 fala que em casos de hepatite A, a transmissão pelo sangue não é rara porque a viremia do vírus é transitória. Mas sim pessoal, a hepatite A raramente ela vai ser transmitida pelo sangue, porque a presença de partículas virais no sangue é muito pequena. Então, a alternativa 2, ela é completamente incorreta. Transmissão da hepatite A pelo sangue é algo muito raro. A nossa alternativa 3 fala que a hepatite B pode ser transmitida pelas vias parenteral, sexual e também por alimentos contaminados. Como a gente viu, este tipo de hepatite não pode ser transmitido por água ou alimentos contaminados, isso aí vai ocorrer com a hepatite A ou com a hepatite E. E na minha opinião, a alternativa 4 é a mais interessante e a mais importante de toda essa questão, e esta alternativa vai ser correta, porque as hepatites com potencial para cronificação vão ser as hepatites B, C e D. E quando estas condições cronificam, elas vão ser um fator de risco muito grande para o desenvolvimento de cirrose e futuramente o desenvolvimento de um carcinoma hepatocelular, um câncer de fígado. Então, as hepatites B, C e D vão se dividir em fases sintomática e crônica, e a crônica tem um potencial muito grande de causar problemas maiores. E a alternativa 5, ela fala quais que são as melhores maneiras da gente prevenir a hepatite C, e tudo isso é verdadeiro. Mas agora vamos para a penúltima questão deste vídeo aqui, a questão de número 4. Como eu falei também, é uma questão que fala sobre hepatites. Eu vou deixar aqueles 10 segundos na tela e depois a gente vai para a resposta. Então, aqui não tem muito o que falar sobre essa questão. A gente já conversou sobre os principais pontos das hepatites cobrados nas provas de concurso, mas eu vou trazer novamente o nosso quadro. Então, o período de incubação de hepatite B vai ser entre 30 a 180 dias, com uma média de 60 a 90 dias, tá, pessoal? Por isso, a resposta aqui para a nossa questão também vai ser a letra C. E agora, depois dessa resposta super rápida, a gente vai para a última questão deste vídeo aqui. Então, a resposta para a nossa questão vai ser a letra E. O nosso enunciado pede para a gente assinalar a alternativa incorreta. Então, é legal você ficar atento aí em relação a isso quando tu for fazer uma prova de concurso. Eu recomendo que você leia a questão com bastante calma. Mas, na minha opinião, esta questão aqui é um pouco polêmica, porque a porcentagem de manifestação do câncer de boca em determinadas regiões pode variar de acordo com vários fatores. Como, por exemplo, a população estudada e o contato que esta população tem com os fatores etiológicos. Por isso, a prevalência pode variar de acordo com a referência que o autor utilizou para elaborar esta questão aqui. Mas, deixando um pouquinho as polêmicas de lado, eu vou trazer agora um resumão aqui para vocês sobre o câncer de boca. Então, esta condição, ela se manifesta principalmente na forma de carcinoma espinocelular, também conhecido como carcinoma de células escamosas, que ocorre principalmente em homens em uma prevalência, em uma proporção de 3 para 1, como menciona a nossa letra A, porque os homens vão ter um contato maior com os fatores etiológicos. E os principais fatores etiológicos para o aparecimento do carcinoma espinocelular vão ser o tabagismo, ingestão de álcool em excesso, sífilis, exposição à luz solar, desnutrição e até anemia por deficiência de ferro pode estar associada a um câncer de boca. E, clinicamente, o carcinoma de células escamosas pode se manifestar de várias maneiras. Então, esta condição pode se manifestar na forma exofítica, endofítica, leucoplásica, eritroplásica e eritroleucoplásica. As formas leucoplásica, eritroplásica e eritroleucoplásica, tu provavelmente já conhece bem, mas a forma exofítica é nada mais do que um aumento de volume papilar e verruciforme com características de verruga. E já a forma endofítica vai ser uma escavação ulcerada da mucosa. Então, na forma exofítica, a gente tem a lesão vindo para fora. E na forma endofítica, a gente vai ter uma escavação, a lesão indo para dentro. E aqui, agora, a gente vai discutir um pouquinho a resposta da nossa questão. Como eu falei, as porcentagens variam bastante. O Neville, por exemplo, menciona que a língua é o sítio de acometimento mais comum, onde 50% das lesões de câncer de boca se manifestam. Mas, assim, eu busquei vários artigos aqui, né? Para ver certinho as porcentagens. E a prevalência para a língua ficou entre 25% a 50%. A prevalência no lábio inferior ficou entre 20% a 30%. A prevalência na região retromolar ficou entre 10% a 20%. Na mucosa jugal ficou mais ou menos 10%. Alguns artigos falam até um pouquinho menos, tá? E no palato mole, a prevalência ficou entre 4% a 10%. Então, esta porcentagem aí, né? De prevalência de 25% a 40% está muito fora. Mas, então, como já falei, né? Resposta aqui, letra E. Por hoje, era isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desta última questão, né? Para a gente conversar aí sobre o assunto. Qualquer dúvida é só você deixar nos comentários também, que eu estou disponível. Eu te vejo na próxima, né? Até mais. Tchau, tchau.